Olha, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou o playboy dos bitcoins pelos crimes de estelionato majorado, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime. Vamos falar com a Maíra Guedes agora, porque ela vai explicar quem é esse cidadão e por que ele está passando por todas essas acusações. Conta quem é essa pessoa, Maíra. É Neila, é uma pessoa que surgiu nesse cenário aí do mundo virtual dessas moedas, né? Uma delas é a bitcoin, que é a mais conhecida, por isso é conhecida como playboy dos bitcoins. O que acontece? Essa história toda veio à tona, na realidade, com uma situação que não tinha relação com esse homem, o Marlon, que está sendo denunciado. Lá em 2019, ele procurou a polícia para fazer uma denúncia de que havia sido sequestrado, roubado e agredido por três homens. A polícia fez o boletim de ocorrência, mas quando começou a apurar, percebeu o seguinte, que os três homens, na realidade, eram vítimas do Marlon. O Marlon havia comprado moedas virtuais e, em troca, iria transferir alguns bens de valores para esses homens. Seriam carros de luxo, embarcações, e o que não aconteceu foi justamente essa transferência. Os homens, então, procuraram satisfação, e mesmo sabendo que havia cometido um erro, o Marlon foi atrás, foi até uma seguradora de carros importados para dizer que o carro que ele tinha havia sido levado por esses homens e a polícia foi juntando as peças e percebeu que ele era, na realidade, um estelionatário. Ele se dizia um mega investidor dessas moedas virtuais e aí ele enganava as pessoas dizendo que ia investir, em troca as pessoas teriam um lucro avançado e um lucro alto dessas moedas virtuais, mas quando as pessoas transferiam o dinheiro, essa transferência era feita por contas laranjas, é aí que entrava o golpe. E aqui no DF, só nessa época, a polícia estimou que cada vítima perdeu entre 80 e 100 mil reais. Só que, olha só, Neila, recentemente houve também outras denúncias com ele porque ele está sendo denunciado pelo Ministério Público. De acordo com o trâmite previsto em lei, cabe agora ao Tribunal de Justiça aceitar ou não essa denúncia. E o que se sabe aí é que ele ainda teria continuado aplicando golpes, inclusive fora do país, tá? Golpes aí que chegam a quase um milhão de reais. Essa é a situação do Marlon Gonzales Mota, que está sendo denunciado pelo Ministério Público, pelo estelionato, que é essa questão das transações que ele fazia em contas laranjas com as moedas virtuais, denunciação caloniosa e falsa comunicação de crime com relação a esse sequestro, suposto sequestro e roubo que ele teria sido vítima em 2019 e que deu, então, um norte para a polícia descobrir quem de fato ele era. Estamos falando desse caso de 2019 com relação aos bitcoins, as moedas virtuais. Mas ele já era réu em 2019, viu, Neila, por um outro crime. Ele se tornou réu porque ele havia mantido uma ex-namorada em cárcere privado e teria apontado uma arma para a cabeça dessa mulher. Portanto, ele também se tornou réu nesse processo e agora a gente acompanha o desenrolar dessa história para saber se o Tribunal de Justiça vai acatar ou não essa denúncia que foi feita aqui pelo Ministério Público. São muitas acusações, né, Maíra? Vai ser difícil. Vai precisar de um bom advogado para se livrar dessa história. Obrigada, viu, pelas informações.